Fala pessoal da MENS, tudo bem? Eu sou Jaciel Oliveira da Barbearia 255 e hoje eu vou falar pra vocês tudo sobre navalha. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal da MENS, acione o sininho pra você não perder nada sobre o universo masculino. Então bora lá? Pra quem curte fazer a barba em casa, comprar uma boa navalha será um ótimo investimento. Vai ajudar na forma que você cuida do seu estilo no dia a dia e te dá um ar mais profissional. Hoje eu vou te ensinar como escolher uma navalha de respeito, como usá-la e como cuidar para que ela dure bastante. O primeiro motivo é que ela te dá um corte mais preciso do que as maquininhas e as lâminas comuns, já que ela conta com um fio de corte muito mais afiado. O segundo motivo é o conforto. Usar navalha irrita menos a pele e evita te dar coceiras. Além disso, os pilos demoram mais a crescer e tem menos chances de encravar. O terceiro motivo é a maleabilidade e a praticidade. Como eu te contei, a navalha é mais precisa e ela vai te ajudar a chegar nos cantos mais difíceis do rosto, que fica mais difícil com máquina e lâminas de barbear. O quarto motivo é a facilidade no seu dia a dia. E muitas das navalhas têm a lâmina fixa, então você não precisa se preocupar em trocar a navalha de tempos em tempos. Apenas afiar com a tira de couro ou com a pedra quando a lâmina perdeu o corte. O quinto motivo é um investimento no seu bem-estar. Por fim, você pode descobrir uma atividade nova que estimula a paciência e a concentração. Além do cuidado de manusear a navalha, você também deve ter bastante cautela ao guardá-la. Você deve lavá-la após o uso e secá-la muito bem para que não venha enferrujar. Além disso, é recomendável guardar no local seco, ou seja, nada de guardar no banheiro. Elas podem perder no corte com o tempo. Por isso, recomendo que afie a lâmina de vez em quando, com a tira de couro chamada estrope ou uma pedra de afiar. Comprando a navalha e o estrope e a espuma de barbear, a vida útil dela ficará imensa e você não precisará mais de lâminas. Caso você escolha uma navalha com tanta qualidade como as da Booker, aí vai estar fazendo um negócio impossível de melhorar. A Booker é uma marca com mais de 150 anos de história e o padrão de qualidade é surpreendente. E agora eu vou mostrar na prática como manusear a navalha. Então, ao usar a navalha, a pele tem que estar sempre com algum produto, seja um shave, seja uma espuma. A navalha a gente nunca pode usar ela em pé, tem que usar ela um pouco mais deitada e sempre a favor do pelo, nunca contra o pelo, para que isso não venha encravar seus pelos ou cortar mesmo a sua pele. Para quem já está cansado de comprar barbeador, eu super indico. Esses são os motivos pelos quais eu acho que você deveria se render às navalhas. O que você achou sobre? Comenta aqui embaixo para nós. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho